Filho, na calada da noite, ouve seu gemido, vem aqui lhe ver. Filho, o que acontece contigo, por que não fala comigo, quero ajudar você. Você sabe o quanto eu te amo, não suporto ver você chorando, vou dividir com você essa dor. Filho, eu choro quando você chora, por favor não chore agora, estou aqui pra ajudar você. Filho, eu quero ver você sorrindo, alegre cantando um hino, eu vou lhe ajudar a vencer. Aleluia, só ele pode te ajudar a vencer, só ele pode te ajudar a vencer. Eita, Aleluia, rei teu Deus, ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Filho, o que acontece contigo, por que não fala comigo, quero ajudar você. Você sabe o quanto eu te amo, não suporto ver você chorando, vou dividir com você essa dor. E pra te dar bênção a vitória, aleluia, basta somente você crer, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. É, eu estou aqui Há 38 anos Deitado nesta cama Esperando um milagre Sou paralítico Assim não quero mais ficar Não tenho ninguém Para nesse tanque me colocar Não tenho ninguém Para nesse tanque me colocar Jesus Cristo chegou Para acabar com o teu sofrimento Aqui neste lugar Assim ele me falou Assim ele me falou Toma o teu leito E vai pra casa E vai pra casa descansar Aleluia Aleluia Aleluia, Deus Sou paralítico Amor Aqui neste lugar Jesus Cristo chegou Para acabar com o teu sofrimento Aqui neste lugar Assim Ele me falou Assim Ele me falou Toma o teu leito E vai pra casa descansar Aleluia! Glória a Deus! Eu já quero agradecer ao meu Deus!